Bom, vou mostrar rapidão aqui, já me perguntaram a diferença do 6.713 para o 6.713R, Dynafor. Assim, no visual, você demora um pouco para constatar as diferenças. Olha, R, filmando de trás aqui, olha os paralamas do 6.713R, olha os paralamas do 6.713, tá? Começa por aí, cabine, dá uma olhada lá, tem mais farol. A cabine do R é uma cabine luxo, ela tem mais um acabamento superior, tá? Assim, o que o pessoal fala? A linha R seria o trator Prime, que tem um acabamento diferenciado, um acabamento mais luxo e claro, o sistema de câmbio, que é o ponto-chave dele, que é o câmbio Dynafor, né? E aqui nós não temos, aqui nós temos o sistema Power Shuttle. Mas, no geral, se você olhar, o levante hidráulico, os braços, são os mesmos. Então, acredito eu que a capacidade de levante também seja, tá? Não cheguei a verificar. Sistema de roda, também é igual. Vamos olhar aqui o sistema de roda, aqui, ó. Igual. A questão, como eu falei, tá na cabine, os paralamas traseiros, né? Cabine. E no câmbio, ó. 6.713, câmbio Power Shuttle, reversor, né? Reversor eletro-hidráulico. 6.713R, câmbio Dynafor, tá? Tá os dois irmãos aí, tá? Esse aqui seria o trator Prime, a linha top de linha. E esse, o modelo, digamos, intermediário, porque ainda existe o reversor mecânico, tá? Mas, é, cara, quase que não vale a pena. Vale a pena você pegar o reversor eletro-hidráulico, até pelo preço. Sistema de tanque, pelo que eu tô olhando aqui, o tanque do Dynafor é um pouco diferente. Né? Muda também. Entre outras coisas, né? Alguns, alguns detalhes, mas, ó. Vamos olhar aqui. 6.713. Aqui no 6.713R. Né? Muito semelhante, tá? Vai, como eu falei, câmbio e cabine, né? Dá uma olhada nessa cabine aqui, do R. Você vai ver aqui. É, desde o assento, o banquinho pro, pro auxiliar técnico aqui, é de veludo, né? Os acabamentos, até a cor, é diferente, né? Então, é, isso, isso aqui se chama cabine top de linha. Né? E aí, no, no 6.713, nós temos uma, uma diferença, né? Um pouco mais, mais simples, né? Mas, porém, não deixa de ser um acabamento de primeira também. Aqui, você observa, ó. Diferente. Sistema de, de assento aqui. Né? Até gostei disso aqui. Né? Mas, ele, ele, um no outro é um pouquinho mais pra trás aqui. Então, essa é a cabine do, do 6.713 normal. Aqui, olhando, você pode ver que é bem mais limpo, né? Não tem muita, muita coisa, no 6.713. Mas, enxuto, né? Até a coluna aqui. Ah, um negócio legal aqui, ó. Ó, eu vou acelerar. Vou pôr em 1500 RPM. Beleza. Vou copiar essa aceleração. Ok? Tô trabalhando. Cheguei, vou fazer uma volta. Toquei aqui. Fiz a volta, alinhei. Normalmente, quem precisa trabalhar com um implemento que tem que ser constante o RPM, na tomada de força. Alinhei o trator. Tô aqui lá. Voltou pros meus 1500. Outra volta. Toquinho aqui. Ó lá. Alinhei o trator. Memória de aceleração. Tá? Muito bacana essa função aqui. Isso, lógico, tem no... Todos os modelos da Márcia hoje estão vindo com isso aqui. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo aí. As diferenças dos tratores. Tá? E quem tiver dúvida, vai mandando aí. O que a gente souber, a gente responde. O que a gente não souber, a gente vai atrás. Pra buscar a informação. Tchau. Tchau.